Música Olá, o programa com a palavra entrevistou o chefe da divisão de engenharia civil do Instituto Tecnológico Aeroespacial, o ITA. Ele falou sobre o aeroporto da cidade e o programa para o desenvolvimento da aviação regional. Na cidade, a Infraero investiu 16 milhões de reais para a ampliação e a modernização do terminal. A capacidade do aeroporto triplicou. Hoje são apenas três voos diários para o Rio com conexões para outras cidades. Agora o aeroporto de São José tem o desafio de atrair as companhias aéreas para ampliar as opções de rotas. Com a palavra, professor Cláudio Jorge. Nós estamos trabalhando com pesquisas no nosso departamento voltadas para o tráfego aéreo, com a otimização de rotas, não só rotas em cruzeiro, mas também de rotas de aproximação, rotas de partida, sequenciamento, melhor aproveitamento do espaço aéreo, da infraestrutura que nós dispomos, principalmente com o uso das novas tecnologias. O emprego do satélite, o GPS, digamos assim. E também tentando não aumentar a carga de trabalho do controlador, quer dizer, tentando dar maior otimização, dar uma otimização do fluxo de tráfego aéreo. Essa é uma das vertentes que a gente tem atacado. A outra vertente é com o aumento da capacidade de aeroportos já instalados, principalmente os aeroportos gargalos, tipo Guarulhos, que tem duas pistas paralelas, mas relativamente próximas. Como fazer para que o sequenciamento seja o melhor possível e se aproveite mais essa infraestrutura? E temos uma outra vertente que é no solo, que é no terminal. E, basicamente, as mais importantes pesquisas estão sendo voltadas para o nível de serviço, a medição do nível de serviço, os fatores que realmente afetam a percepção do nível de serviço, como também otimizar os fluxos de passageiros nos terminais existentes. O aeroporto de São José dos Campos foi criado junto com o DCTA. Quer dizer, na época era chamado de CTA, Centro Técnico de Aeronáutica. Depois foi o Centro Técnico de Aeronáutica, vários nomes foram se alterando aí. Mas o aeroporto foi criado para o centro. Então, foi um aeroporto criado para dar o apoio e suporte à atividade, digamos, militar, aeronáutica, que seria desenvolvida aqui neste centro. O centro cresceu, a necessidade de trazer técnicos, funcionários, estrangeiros. Então, o aeroporto foi sendo uma ligação, principalmente, com o Rio de Janeiro. As companhias aéreas passaram, então, a se interessar em fazer essa ligação. Nós temos, historicamente, a TAM passou por aqui, a Gol passou por aqui, a Rio Sul. Quando a Embraer nasceu, ela nasceu do próprio DCTA, quer dizer, ela nasceu como uma empresa pública e depois passou por alguns problemas. Ela se transformou em uma empresa privada, que ela é hoje. Ela acabou tendo, e o aeroporto de São José, nessa oportunidade, acabou tendo um papel extremamente importante para o crescimento da Embraer, para os ensaios dos aviões da Embraer. Então, hoje, a vocação do aeroporto de São José dos Campos é um aeroporto industrial em função da Embraer, da presença da Embraer ali do seu lado. Quer dizer, ela serve de apoio. A Embraer não existiria aqui em São José se não tivesse um aeroporto para lhe atender, para que suas aeronaves fizessem os seus ensaios. E, ao mesmo tempo, ela tem uma outra vocação do aeroporto de São José, é o lado militar, de homologação de equipamentos, de aeronaves, que é uma função que o DCTA desenvolve desde a década de 50. Então, é militar e também industrial. Evidentemente, ali, entre essas duas vocações, tem lá um terminalzinho que tem servido de apoio para o transporte comercial. Então, várias empresas já trabalharam, já fizeram essas ligações de São José com outras cidades, e a que sempre foi mantida foi a com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é aquela cidade que, em termos aéreos, você ganha bastante em termos de tempo. Ganha tempo muito, quer dizer, em vez de você usar 4, 5, 6 horas pela Dutra, e os riscos que você tem em uma estrada como essa, você faz um voo de 30, 40 minutos. Quer dizer, realmente é a distância ideal. E é onde nós temos... São José tem uma ligação muito forte, o DCTA, em particular, e toda a indústria que está voltada aqui, uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro. Com o São Paulo, mas com o São Paulo pela estrada, sentou, inclusive, colocar rotas fazendo ligação com Congonhas. Mas são rotas em que o avião praticamente não voa, ele só decola e já está pousando. Então, e essa região, essa terminal São Paulo já é muito congestionada. Então, acaba você entrando em uma fila para descer em Congonhas, que de repente, você pegando o carro, um ônibus, uma van, um táxi, você chega mais cedo. O lado aéreo do aeroporto, a pista, o parque, tem uma capacidade para operar qualquer avião nessa oportunidade, desde a década de 70. Hoje, então, quando você fala assim, vamos ampliar o aeroporto de São José, ou vamos melhorar o aeroporto de São José, você não pensa nas pistas, você pensa mais no lado terra, né? Então, no terminal, no acesso, no estacionamento, que, aliás, foi a obra que acabou de ser inaugurada agora em agosto, foi ampliando exatamente o terminal, que era extremamente limitado, e o estacionamento. Eu diria que para São José, nós temos agora um aeroporto com uma capacidade e um nível de serviço que atenda aí nos próximos 10 anos. Um estudo muito recente, desenvolvido por uma empresa, que foi divulgado bastante, apontou o aeroporto de São José como sendo o, dentre todos os aeroportos regionais, potenciais aeroportos regionais, como de maior potencial de movimento. São José tem, há 40 minutos de carro, 50 minutos de carro, tem Guarulhos, um aeroporto internacional com uma flexibilidade de oferta, em termos de destinos, gigantesca. Por isso que eu acho que São José, não dá para competir com Guarulhos. Quer dizer, onde São José compete e ganha? Numa ligação mais próxima, como por exemplo o Rio de Janeiro. As medidas do governo federal para incentivar a aviação regional são consideradas positivas e estão na direção certa, segundo o professor. Para ele, o programa de estímulo à aviação é uma iniciativa que pode ser uma importante ferramenta para o desenvolvimento econômico do país, como já ocorreu com iniciativas similares em outros países. Historicamente, na década de 70, e juntamente com o governo federal naquela oportunidade, criou um sistema para a aviação regional. Foi pela primeira vez que se desenvolveu um sistema voltado para a aviação regional. Naquela época, o sistema foi meio fechado, cartas marcadas. Quer dizer, foi alocada uma empresa para a região norte, uma empresa para a região nordeste, uma empresa para o centro-oeste, uma empresa para São Paulo, que é essa região sudeste, e uma empresa para o sul. Então, era Rio Sul, era Votec, era Nordeste, era Taba, era Atan. Empresas regionais que usariam aviões pequenos, Bandeirante, Brasília, que eram os aviões produzidos pela Embraer. Então, foi um casamento entre um apoio à indústria nacional e tentando ligar as cidades aos grandes centros, as pequenas cidades aos grandes centros. Agora, há uns dois anos atrás, o governo federal voltou a pensar, dado que houve um crescimento muito grande de transporte aéreo no Brasil como um todo, e que os principais aeroportos já estavam saturados, uma forma de você viabilizar a movimentação aérea no país era desenvolver aeroportos nas diversas regiões. Então, voltou a ter um programa integrado de logística para aviação regional, onde foram identificados 270 comunidades que deveriam ter, então, incentivos para dotar as suas cidades de aeroportos regionais. São José é uma delas. Com as obras da Copa aumentar as discussões a respeito do modelo de administração de aeroportos por meio da concessão privada. Afinal, quais são os atuais modelos de administração dos aeroportos brasileiros e qual é o mais indicado para o de São José? É, vamos falar assim, de uma forma, até 2010, nós tínhamos uma empresa chamada Infraero, que operava os principais aeroportos brasileiros, inclusive o de São José, operava 67 aeroportos. Os demais aeroportos eram operados ou pelo Estado, ou pela Prefeitura, ou pela órgão militar, e muito poucos eram cedidos à iniciativa privada, pouquíssimos. O de Ipatinga, tinham poucos aeroportos até 2010. O que se percebeu é, com o crescimento que houve na demanda no início desse século, até 2010, a Infraero não dava conta de financiar, de expandir os seus aeroportos. O custo dessas expansões era muito elevado. A própria Prefeitura, os Estados, quem administrava, quem operava os aeroportos, faziam pequenas reformas, mas nunca as reformas necessárias para uma demanda cada vez crescente maior. Então, a opção pela concessão à iniciativa privada, foi assim, não tinha outra opção. Então, se passou, através de um processo bastante complexo aqui no Brasil, demorado, se passou, primeiro foi um teste lá no aeroporto de Natal, do aeroporto que ia se implantar em Natal, se passou para a iniciativa privada, parece que foi bem sucedido, e aí se fez os processos para Brasília, Viracopos, Guarulhos, e um ano depois, agora em 2012, 2013, no de Confins e o de Galhão. Esses processos, quer dizer, está um pouco cedo para a gente avaliar se deram certo ou não, se o processo como foi realizado foi positivo ou não. De qualquer forma, a percepção inicial é, você vê hoje Guarulhos com um terminal novo, terminal 3 lá de Guarulhos, com cara de aeroporto internacional, você vê o terminal lá de Brasília, também com uma melhora acentuadíssima, o novo aeroporto lá de Natal também, e a perspectiva para Confins e para Galeão é que vão deixar de ser aeroportos com baixo nível de serviço, que era uma reclamação constante dos seus usuários. Então, a princípio, tem que ser mostrado bastante interessante, e já há uma perspectiva de outros aeroportos passarem para a iniciativa privada. Já há algum tempo, há uma reclamação por parte da comunidade de que nós deveríamos ter um plano integrado de transportes, onde não pensaríamos apenas as estradas, rodovias, mas não só as principais, mas também aquelas vicinais, que trazem a produção até as principais, mexendo também com a parte de canais e vias navegáveis, com ferrovias, e aeroportos, suas aerovias. Então, esse plano integrado de transporte, eu acho que está faltando ele ser consubstancializado. Quer dizer, nós temos já alguns planos, mas bem de setores. Temos agora um plano sobre os portos, como realmente dotá-los de condições mais adequadas, planos para ferrovias, mas ainda assim muito setorizado, a norte-sul, a leste-oeste, mas a coisa não está integrada. E, na realidade, o aeroporto, o transporte aéreo, não é um modal que você leva da origem ao destino. Você, na realidade, sai de um aeroporto para outro aeroporto. Mas esse aeroporto tem que estar ligado com outros modais para que a pessoa realmente chegue até o aeroporto ou do aeroporto de destino chegue ao seu destino efetivo. Então, tudo isso tem que ser planejado. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.